O Museu Dinâmico aqui da Universidade vai promover no mês que vem um curso super interessante, que é a técnica de taxidermia. Quem vai explicar melhor pra gente o que é isso é a Natália, que é bióloga aqui do museu e que também é uma das coordenadoras desse curso. O que é isso então, Natália? A taxidermia, que popularmente conhecida como empalhar, porque antigamente se usava a mesma palha, hoje não se usa mais, se usa espuma de poliuretano, é uma técnica que consiste na retirada das partes internas do corpo do animal, a musculatura, órgãos, esqueleto e a conservação da pele e das estruturas externas, como pelos, penas. Então, num animal taxidermizado, o que a gente tem ali de real é a pele do animal, o pelo ou a pena e alguns pequenos ossos. As aulas vão ser nos dias 13 e 14 de dezembro e as inscrições devem ser feitas até o dia 9 na Secretaria do MUDE, no bloco O33. Quem tem mais interesse a esse tipo de curso são o pessoal que está estudando biologia, professores, mas o curso está aberto para qualquer pessoa que tiver interesse em aprender um pouco sobre a técnica de taxidermia. E como você definiria, Natália, a importância dessa técnica? De maneira geral, esse tipo de material é muito importante para a educação ambiental, como por exemplo, aqui nós temos para mostrar esses morcegos, que geralmente as pessoas têm muito medo de morcegos. Então, a partir do momento que a pessoa pode se aproximar daquele animal, mesmo que ele não esteja vivo, mas consegue ver como que ele é, que ele não tem, nem todos têm aqueles dentes gigantescos que vão sugar o sangue das pessoas, aquele medo que as pessoas têm. Então, isso ajuda na sensibilização. Estar perto de um animal que parece ser de verdade é mesmo uma experiência diferente. Aqui no museu, existem mais de 20 espécies que foram conservadas pela taxidermia. O macaco, que vivia no Parque do Ingá, o tucano do Bico Amarelo e a coruja de igreja, não se cansam à espera dos visitantes. E aqui neste zoológico de espécies empalhadas está o maior animal, que é o antílope d'água. Ele é de origem africana, foi doado ao museu em 2003 por um fazendeiro da cidade de Dourados, que fica no Mato Grosso do Sul. A perfeição do bicho impressiona e faz também da capivara, o maior roedor do mundo, uma atração. E quem nunca teve coragem de chegar perto de um lobo-guará, aqui pode ficar à vontade. A perfeição do Bico Amarelo e a coruja de igreja de igreja de igreja de igreja de igreja de igreja.